Olá, meus amores! E aí, estamos ansiosos para a aula de hoje? Hoje nós vamos trabalhar em matemática os objetos que rolam e os objetos que não rolam. E vocês devem estar se perguntando, o que é essas duas caixas que estão aí na mesa? Pois é, tia trouxe uma caixa que representa os objetos que não rolam e outra com os objetos que rolam. Então, eu vou precisar de vocês atenção nesse momento, que vocês prestem atenção para saber por que ele rola e por que ele não rola, tá bom? Então, vamos lá. Os objetos que rolam, eles têm uma circunferência redondinha. Ele é redondo, por quê? Quando a gente coloca ele em uma superfície que empurra, ele vai rolar, né? Então, vamos lá. Vamos olhar esse acervosinho aqui que a gente trouxe. Uma garrafinha de feijão. Vamos observar ele, né? Olha ele no seu redor. Ele tem uma circunferência redondinha. Se a gente colocar ele na superfície e fizer dessa forma, ele vai rolar, né? Então, a gente coloca ele na caixinha vermelha, né? Os objetos que rolam, tia, e essa cola? E aí, essa cola, vocês acham que o quê? Olha só como é a cola. A cola, ela não vai rolar por quê? Porque ela tem uma circunferência achatada, né? Então, quadricular, triangular, tudo que tiver em essa forma, eles não vão rolar. Você bota na superfície e empurra, eles não vão. Então, a cola, por ser achatadinha, ela vai ser colocada nessa caixinha aqui, do objeto que não rola. Então, vocês já aprenderam, né? O que faz o objeto rolar e o que não rola. Então, agora, eu quero o nome de vocês aí. Então, baixando a atenção. Eu vou mostrar os objetos que vocês vão me dizendo. Se eles rolam, se eles não rolam. Então, eu tenho aqui, ó, isso aqui, ele faz o quê? Ele rola ou não rola? Isso, ele não rola. Quem disse que ele não rola está de parabéns. Ele não rola. Olha o seu formato. É um formato triangular. Então, ele não rola. Ele vai ficar nessa caixinha aqui. Tia, trouxe essa laranja. Pois é, não vai dar para comer porque ela já está passada. Chega e ela está rolinha. Você não rola. Então, a circunferência dela é o quê? Isso, ó. É um formato de circo. Então, ela é? Exatamente. Ela é um objeto que rola. Parabéns para quem disse que rola. Temos também o apagador. E ali, vamos lá, quem vai acertar? O apagador. Ele rola ou não rola? Ele não rola. Parabéns para quem disse que ele não rola. Temos também esse depósitozinho aqui, ó. O formato dele é quadrado, né? Quadricular. E tinha falado antes que os objetos que têm esse formato, eles rolam ou não rolam? Isso. Quem disse que eles não rolam está de parabéns. A circunferência dele é quadricular. Então, se eu colocar na superfície, ele não vai rolar. Muito bem. Estou gostando de ver a atenção de vocês. E eu tenho aqui também essa cola. A cola baixando. Então, vamos analisar essa cola. Olha só o formato dela, né? Então, ela tem um formato círculo, né? De círculo. Então, se eu colocar na superfície, ela vai rolar. Então, são vários objetos que tem na nossa casa que a gente pode observar. Tudo isso. Se ele vai rolando, se ele não vai rolando. E agora, vocês já sabem, né? Que para ele rolar, ele precisa ter um círculo velho. Isso é arremotadinho. E ele não rola de forma achatadinha. Achatadinha quadricular, né? Então, na página... Deixa eu ver aqui. Na página 65 do livro de vocês vai falar essa seguinte atividade. Então, vocês vão observar. Tem alguns objetos lá. Que agora vai ficar super fácil a tarefinha. Porque a gente já explicou como é que vai acontecer. Então, vocês vão observar nesses objetos. O que é que rola, o que é que não rola. E vão fazer. E a outra, o comando livre. Tá bom? Então, a segunda questão também. Então, vocês vão ver as formas de aumentar as planas. Que a Tia também falou. Vocês vão observar. Qual objeto parece um triângulo. Qual objeto parece um círculo. Um quadrado. E assim vai. Então, a nossa aula de hoje de matemática foi somente sobre isso. Mas, antes de finalizar. Eu quero deixar uma mensagem, né? Para vocês, estudantes que estão aí se empenhando. Fazendo as atividades todos os dias. Tá bom? Então, é assim, ó. Todo dia é dia de aprender. Mas, é um dia especial para aqueles que se dedicam com carinho. A atividade de carregar seus livros e cadernos em busca de conhecimento. Então, feliz dia para vocês, tá bom? Um grande beijo. Tia está morrendo de saudade de vocês. Até a próxima aula.